Clima descontraído no Sabino Ribeiro durante a manhã. Depois do tradicional treino recreativo, enquanto o professor Daniel Paulista batia uma bolinha com o garoto, alguns atletas treinavam bolas paradas. Na véspera da primeira partida contra o Ipiranga do Rio Grande do Sul, pelas quartas de final da Série C, nada de entrevistas para a imprensa. Apesar do clima de tranquilidade, os jogadores e comissão técnica estão cientes do que vão enfrentar amanhã. Um Ipiranga de defesa sólida e contra-ataque perigoso. Mas esse não é o único desafio. O Confiança quer voltar a jogar bem sob o apoio da sua torcida, o que não aconteceu nos últimos dois jogos na Arena Batistão. A escalação do Dragão do Bairro Industrial neste sábado ainda é um incógnita. Rafael Vila, há quase um mês fora, treinou normalmente durante a semana e pode retornar ao time. No ataque, o treinador surpreendeu na última partida ao escalar Tito e Arimoura. E o setor para este jogo de amanhã segue como mistério. O time deve entrar em campo com o Genivaldo, Altemar, Luan substituindo o suspenso Anderson, Vinícius Simon retorna após cumprir suspensão e Thiago Enes completa a defesa. No meio, Amaral, Rafael Vila, Ítalo e Everton. No ataque, Arimoura tem boas chances de permanecer no time e Tito disputa a posição com o Renan Gorni. A torcida marcou presença no Sabino hoje pela manhã e assim deve ser às 17 horas deste sábado no Batistão. E claro, querem ver o confiança abrindo uma boa margem para o jogo de volta.